Eu encontrei o melhor projetor Smart por menos de R$ 300, esse carinha aqui que imita o The Freestyle surpreendeu muito a gente no nosso unboxing, virou o mais pedido dos comentários e claro que tinha que virar review. O HY300 Smart ele copiou a Samsung aí sem medo e custa só 10% do valor. Mas será que num teste mais profundo ele faz sentido? Ele entrega o que propõe? Eu estou usando esse carinha todos os dias há pelo menos um mês e eu vou te contar a minha experiência nesse review. E claro, se você gostar dele tem links na descrição. Comprando por lá, lembra que é um site de importação, pode ser taxado, pode ter uma taxa acima do que está o preço lá. E claro, você pode encontrar outras ofertas bem legais tanto no nosso grupo quanto utilizando o comparador Escolha Segura, nossa extensão, que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas. Está tudo aqui embaixo na descrição e vamos logo para o review. Vamos lá, como eu já disse no unboxing, que deve estar até aparecendo aqui na tela, nós não temos nenhuma dica de quem fabrica esse modelo aqui. Pesquisando por esse código da base, que é o HY300 Smart, você consegue achar ele fácil fácil no Google. Em alguns anúncios aparece até o nome da Xiaomi, mas não é deles também, tá? Eu tenho quase certeza que se fosse da Xiaomi, eles iriam colocar tanto na caixa quanto no produto. Mesmo assim, eu gostei que ele veio bem embalado e que trouxe uma solução bem simples, com fonte interna e uso de controle remoto. Ao mesmo tempo, ele mantém características não tão boas, como o ajuste manual de foco, mas não chega a ser um problema, é só uma característica menos que a gente esperava de um produto barato. Ainda falando da construção, na frente o HY300 traz a lente e tem essa estrutura preta, com várias furações, como se fosse uma grade. Ele tenta parecer um pouco mais moderno, mas ainda traz um aspecto de plástico frágil. Outro problema com essa estrutura é que ao fazer o ajuste de foco, a lente pode ficar para dentro do corpo, deixando uma brecha suficiente para insetos entrarem lá dentro. Aconteceu uma vez, tá? E isso me irritou muito, porque fazia uma sombra enorme no rosto das pessoas. Depois que o projetor esquentou, ou o mosquito morreu, ou ele fugiu do calor. Eu estou torcendo para que seja a segunda opção, porque vai ser muito chato ter que ficar abrindo o aparelho para limpar. A parte clara é dividida ao meio, também com o material plástico, não é nada demais, ainda parece bem construído para mim. O pé do projetor, como já falamos no unboxing, faz ele lembrar um spot de iluminação. Ele é cinza e traz as informações técnicas na parte interna, além de ser emborrachado na base, para ajudar na firmeza dele na superfície. Ao mudar essa posição do projetor, você até consegue ouvir uns estalos, como se os pés estivessem apertados demais. Isso não é um defeito ou má construção. Na verdade, isso é necessário para ele fazer o ajuste automático de ângulo. Sim, se você move o projetor de forma suave, ele não entende que precisa refazer os ajustes. Tem que dar esse estalinho. Agora, indo um pouco para a traseira desse modelo, o HY300 tem algumas coisas interessantes para o preço dele, principalmente quando falamos de conexão. Para começar, temos uma porta USB-A, uma saída de 3.5mm e uma porta HDMI. Ele também tem um botão de energia e dois furinhos, sendo um do LED indicador e outro que não é identificado, não sei para que serve. E eu quase esqueci que também tem o receptor infravermelho, que fica aqui atrás e não na frente. Da mesma forma que a parte da frente do equipamento tem uma grade para a entrada de ar, aqui atrás fica a saída de calor e de som. Todas essas ranhuras servem para ambas as funções. Ele tem uma fonte interna e bivolt, por isso ficou um pouco mais alto e mais pesado do que o The Freestyle. O projetor da Samsung carrega por USB-C, pode ser usado com uma powerbank e ainda tem alguns outros acessórios. Não é à toa que ele custa 10 vezes mais, por aqui é só realmente na tomada. E antes que eu passe para a imagem dele, eu só queria perguntar para vocês se vocês já são inscritos. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, tem muito vídeo de tecnologia e guia de compra saindo todos os dias. Então clica aqui embaixo, ativa o sininho e deixa eu continuar. É impossível não comparar o HY300 com o The Freestyle. Ele custa 10% do preço e vai entregar algumas coisas até que bem parecidas. Dá até para comparar ele com o Ambo da Xiaomi, que são modelos também baratos, perto dos mil reais, mas que tem os seus próprios problemas. O que eu posso dizer então é que na questão de qualidade de imagem e brilho, o HY300 ganhou do Xiaomi que a gente testou aqui e chega muito perto da Samsung. Segundo especificações do AliExpress, esse querido aqui tem 120 lumens de brilho, com uma lâmpada LED de 60 watts e contraste de 1500 por 1. A capacidade de reprodução é de até 50 mil horas e ele pode chegar até 130 polegadas. O ponto é, a resolução é 720p e tem uma interpolação para Full HD, mas assim, isso daí não é problema não, tá? Sério, eu não notei imperfeição na imagem mesmo tendo usado ele a uma tela de 80 polegadas no quarto. O ideal é que ele fique a uma distância média de 150 centímetros da parede para trabalhar bem o foco, o brilho e as cores. Mas eu usei o meu com 2 metros e 40 e até que rolou bem quando as luzes estavam desligadas. Então, se você quiser uma imagem parecida com a de uma TV, você vai ter que deixar ele mais próximo e utilizar uma parede branca. É importante frisar que a cor da superfície tem que ser branca para não prejudicar o brilho, a cor ou o contraste. Claro que na distância mais curta ele não consegue projetar acima de 55 polegadas, mas você precisa decidir se você quer mais polegadas ou mais brilho. Os dois não tem como ter. E olha, para um projetor que custa menos de 300 reais, é difícil reclamar da qualidade de imagem. Eu pensei que seria muito inferior e não, ele entregou realmente mais do que eu esperava. É o que eu falei, ele não tem a resolução Full HD como o The Freestyle, ele pode ficar com o brilho um pouco abaixo, ele também vai ter um brilho abaixo do Ambo T5 que a gente já comentou da Xiaomi, mas mesmo assim ele chega num nível muito bom pela faixa de preço que ele entrega. Porém, ainda que a projeção seja boa, ele tem algumas coisas que me incomodaram bastante. Primeiro eu posso falar do Android 11, que não deixa instalar ou funcionar quase nada. Como eu disse no começo, o projetor ele não tem uma marca licenciada e não sabemos se o HY300 é o modelo ou a marca do projetor. O fato é que a Google, apesar de ter um sistema aberto, ela não facilita em algumas questões de distribuição, caso os aparelhos não sigam as normas de segurança de dados e propriedade intelectual. Também temos os aplicativos como Netflix, Disney, entre outros, que colocam nos seus códigos proteções contra a pirataria. Por incrível que pareça, o único app que eu baixei na Play Store e que eu consegui usar nesse daqui foi a Apple TV Plus. Eu não consegui fazer login no Netflix, mesmo com a senha correta, e até cheguei a entrar na conta do Prime Video, mas ao abrir o conteúdo, a mensagem de falta de segurança cobre a imagem, deixando só o som. Então assim, além de Ted Lasso, me restou ficar só no YouTube mesmo. Nem o Google Chrome abriu de forma correta nesse carinha aqui de primeira. Ah, mas o sistema da Google é bom, você consegue instalar apps fora da loja e tudo mais. Será mesmo? Eu até consegui instalar os apps, mas usar mesmo, isso foi mais complicado. Me restou então apelar para forças maiores e daí eu coloquei meu aparelho Roku para rodar tudo que não funcionava por aqui. E como ele tem a porta HDMI e USB-A, eu nem precisei de uma segunda tomada. Na primeira tentativa ele também exibiu o aviso de proteção de direitos autorais, mas daí foi só desligar e ligar que tudo funcionou corretamente. Outro ponto que me incomodou foi o áudio. Ele tem somente 3 watts e parece com as caixinhas minúsculas que nós abrimos no último unboxing também. O som é bem ruim, mas o mais chato é que ele não tem processamento suficiente para rodar o streaming, permanecer conectado no Wi-Fi e mandar um áudio do filme via Bluetooth para a caixa de som. Então ele não consegue fazer tudo isso junto. E foi aqui que eu percebi que eu estava exigindo muito de um projetor de 300 reais. Além do som ruim, a conexão Bluetooth foi a que mais me decepcionou. Não é à toa que nós temos uma saída P2. Eu tive também um pouco de dificuldade de usar a conexão cabeada, porque não tinha espaço suficiente para o projetor e a caixa de som cabeada. Por isso, pensa bem nesses pontos na hora de montar o seu projetor. Fora isso, ele também se diz compatível com o Chromecast e AirPlay, porém os aplicativos que vêm pré-instalados não são oficiais e nem confiáveis, além de não funcionar comigo. Talvez seja problema de compatibilidade do iOS 17 Beta e das várias camadas de proteção que eu uso no meu Galaxy, mas assim, sinceramente, eu ainda sigo com o pensamento de que essa parte foi negligenciada, não dá para usar esse sistema smart dele. Antes que você desista do projetor de vez, eu preciso dizer que na conexão com a internet, ele não decepcionou nenhuma vez, tá? O Ambo T5, por exemplo, na hora que ele ficava quente, ele perdia a conexão com a internet. Já o HY300, ele se manteve conectado sempre, nem queda de qualidade no streaming eu senti. Ele tem conexão Dual Band, o que compensa a falta da porta LAN. Ter a versatilidade das duas bandas de Wi-Fi ajuda quem tem interferência de roteadores vizinhos ou de aparelhos em casa. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas coisas usam a frequência de 2.4 GHz e isso sobrecarrega e impede o aparelho. Então assim, se possível, dê preferência para o Wi-Fi 5 ou superior. No momento da finalização desse vídeo, esse equipamento estava saindo R$ 289 lá no AliExpress e com o estoque aqui no Brasil entre R$ 500 e R$ 700. A verdade é que se você consegue esperar, eu aconselho você a importar, pois a nossa unidade não foi taxada e se a sua também passar direto, é realmente um custo-benefício muito legal. E daí com essa diferença de preço, você pode pegar ou um Roku ou até mesmo um stick da Amazon, que vai te ajudar a extrair o máximo do equipamento. Bem, para encerrar, o resumo que eu posso dar desse review é o hardware é bom para o preço, mas o software peca pelas inconsistências. Para quem quer algo para ligar e já usar, talvez vai se decepcionar com a falta de aplicativos por conta das proteções de direito que eu citei. A dica aqui então é você comprar um stick separadamente e utilizar através do HDMI. Eu também recomendo um cabo P2 grande para conectar uma caixa de som externa, já que a conexão Bluetooth não sincroniza o áudio com o vídeo. Fora isso, o brilho, o foco e a imagem em 720p me agradaram bastante. Eu sei que o foco é manual, mas você já tem algumas keystones que funcionam automaticamente. E eu basicamente recomendaria esse carinha para a maior parte das pessoas que me perguntam sobre projetores. Mas claro, tem que ter um stick junto com ele para funcionar corretamente. Só que é algo que a gente também recomenda para alguns outros equipamentos, como a linha Uambo da Xiaomi. No fim, ele é fácil de ser levado em viagens, é bivolt e dá para quebrar um galho. Então, essa foi a nossa opinião. Recomendado, mas com ressalva. Se você gostou, tem links na descrição e eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários. Vocês acham que vale a pena? Faz sentido? Gostaram do modelo? Fala tudo por aqui. Não esquece de se inscrever. E claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso meus amigos e até mais. Tchau, tchau.